O que voltar pra contar é você que vai falar, é você que vai falar, é você que vai falar, é você que vai falar Ele traz missão pra cumprir, foi pra isso que ele veio Tem um poderio que fará brotar no meio desses cartos e desse ser Para proclamar a libertação dos cativos Para porem liberdade os oprimidos Fila, irmãos, fila Quem tiver olhos, que veja Quem tiver ouvidos, que ouça Eu não tenho pai nem mãe Nem nesse mundo parente Sou filho das tristes ervas Neto das águas corrente Traz-me a morena de volta Da sobrancelha grossa Eu não sou daqui Tô chegando agora Pra vir ouvir bom conselho Andei léguas afora Por favor, não me mandem embora Meu nome é Manuel Quadrado Vivi sempre por esse sertão escurraçado Por padre fui criado Vivi sempre na sacristia Posso xará no nome sou Pois Antônio fui batizado De beato pelo povo sou chamado Queria o seu rebanho me juntar Pra não ver mais criancinha de fome mirrar E de permeio o paraíso alcançar Dinheiro não tinha nada Mas corpo valia tudo Leva e diz ao santo que Manuel Quadrado Do conselheiro devedor De hoje pra frente está com ele E com a sua gente Vai bichinho Carrega o santo com carinho Traz ele com vagareza e cuidado Que nós faz o fato anunciado O baile começou Cuidado, João Vem cá, seus praça, beato Quanto mais vierem, mais morrem Eu não saio daqui, não Sou como prego em pau de ferro Me arrebento dentro, mas não saio Essa aqui é a minha casa Ninguém vai me tocar Cês têm a lambança na cabeça Esse troço de canhão É matadeira de merda O mar também ronca E eu mijo nele Avante Pela pátria Viva Floriano Chega, seus maçons protestantes Chega O oficial atira João cai mortalmente ferido Recomeça o combate Violento Fogo neles Meu nome É João Abade Temido em todo o sertão Na calma Sou como ovelha Na raiva Vira o leão Viva o nosso bom Jesus Conselheiro Viva! O osso rei Sebastião Valente E determinado Ai, se como eras valente Fostes também aconselhado E aí, se como eras valente Tchau! Tchau!